Olá, meu nome é Jorge Pinto e sou o candidato do LIVRE no Círculo Eleitoral do Porto. No LIVRE, acreditamos que a política tem de estar próxima dos cidadãos e que uma maneira de o conseguir é cumprindo-se o imperativo constitucional que é a regionalização. Portugal é atualmente um país altamente centralizado e centralista. Precisamos de uma organização política que reflita a diversidade e as especificidades de cada região do país. Um país organizado em regiões é um país mais forte, é um país mais justo, é um país mais preparado e é um país mais solidário. Para um país mais democrático, no próximo dia 30, vota LIVRE!